Oi, mais duas lições para vocês fazerem a diferença e começarem a tocar muito bonito. Então nós temos aqui na página 23 do livro de exercícios a lição, a terceira lição, que hoje vai ser a nossa primeira, né? Como sempre nós vamos observar aqui, sempre analisando tudo na música, o músico tem que ter uma visão antecipada, uma leitura antecipada de tudo. Então antes a gente senta, estuda, lê tudo o que a gente tem que fazer, faz os dedinhos que a gente vai ter que usar, e aí fica tudo muito mais fácil. Então a lição número 3 está aí para a gente. Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Dó. Vamos de novo? É tão fácil, a gente começa a ver que a música é um desenvolvimento muito legal. Então valendo, ó. Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Dó. Vamos tocar essa música muito legal? Então vai ficar o seguinte, vamos nós. Vamos de novo? Olhando os nossos dedinhos aqui, ó. Sol, dedo 4, Lá, dedo 5. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Dó. Última vez essa lição. Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Dó. Vamos para a segunda lição de hoje, ainda nessa página 23. Então dedo 1 no Dó, dedo 5 no Lá, dedo 1 no Dó, dedo 4 no Sol, dedo 1 no Dó, dedo 3 no Fá. Dedo 1 no Dó, dedo 2 no Mi, dedo 1 no Ré, Fá, Lá, Sol, Dó, Ré, Dó. Eu pedi de propósito, depois vocês vão me contar como ficou esse exercício aí. Quais foram os dedinhos que vocês usaram nesses dois últimos compassos? Repetindo? Dó, Lá, Dó, Sol, Dó, Fá, Dó, Mi, Ré, Fá, Lá, Sol, Dó, Ré, Dó, 1. De novo? Dó, Lá, Lá, Dó, Sol, Dó, Fá, Dó, Mi, Ré, Fá, Lá, Sol, Dó, Ré, Dó, 1. Alguma dúvida aí? Eu acho que não. Dá pra gente fazer um exercício bem legal e começar a tocar muita coisa bastante interessante daqui pra frente. Combinado? Beijos!